Pai, fala, que nóis tá malá Pai, fala, que nóis tá malá Deixa os moleque da quebra fortão Tamo no giro contando pra ficar pato Planejando ficar rico, planejando ficar rico Quem diria que um dia eu ia nascer pra ostentar Lança house diferente, pô, as puta pra nadar A noite tá baladinho, ela canta, canta lindo Tudo no sigilo, o trâmite segue fluindo Tudo no sigilo, o trâmite segue fluindo Simpático no baile é mato, desce só as que acende Que no final da festa, pra mim ela sempre rende Que no final da festa, pra mim ela sempre A Peter Kastop na cobertura do pai Se não for resumo é vai, 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 vai E se não for resumo é vai, 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 vai E se nem for resumo nem vai, nem vai Vai, 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 vai Vai falar que nóis tá malá Vai falar que nóis tá malá Andado de conversivo e comendo as mais cavalo De CB no domingão com a danada empinado Joga na cara malvada Jay Russo! DJ Russo, não dá, não dá, não dá Deixa os moleque da quebra forte, tamo no giro contando pra ficar pato Planejando ficar rico, planejando ficar rico E quem diria que um tio eu ia nascer pra ostentar Lançar house diferente, pô, as puta pra nadar A noite tá baladinho, ela canta, canta lindo Tudo no sigilo, o trâmite segue fluindo Tudo no sigilo, o trâmite segue fluindo Simpático no baile é mato, desce só as que acende Que no final da festa, pra mim elas é empreende Que no final da festa, pra mim elas é empreende A Peter Kastop na cobertura do pai E se não for resumo é vai, vai, vai E se não for resumo é vai, 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 vai E se nem for resumo nem vai, nem vai Se não for resumo é vai, 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 vai E se nem for resumo nem vai, nem vai Vai, 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 que nós tá mal Andando de conversa e comendo as mães cavala De CB no domingão, com a danada empinada Joga na cara, malvada Jey Russo, pra te falar, caraca Jey Russo, não dá Não dá Não dá Joga na cara, malvada